Olá, sejam todos bem-vindos para a aula de hoje. Enquanto o pessoal tá entrando, vamos nos sentando numa postura confortável, descassa, mantendo a coluna ereta, olhos fechados, inspirando, expirando profundamente, enquanto isso, enquanto espera uns minutinhos, enquanto o pessoal entra. Hoje a aula de hoje vai ser muito focada na redução do estresse, então, reduzindo o estresse automaticamente, a gente aumenta o nosso sistema imunológico, que o estresse é um dos fatores, né, quando a gente fica resfriado ou muito gripado, um dos fatores pode ser o estresse. Então hoje, as posturas, os asanas, a gente vai reduzir o estresse e, consequentemente, reforçar o nosso sistema imunológico. Vamos esperar só mais um minutinho e a gente já começa a nossa prática de hoje. Olá, sejam bem-vindos! Deixa eu ver, só mais um minutinho e a gente já começa. Enquanto isso, coluna ereta, queixo paralelo ao solo, inspirando, expirando. Inspira profundamente, expira. Inspirando profundamente, expirou. Namastê. Namastê significa o divino que habita em mim, saúda o divino que habita em vocês. Lentamente, vamos fechando os olhos e colocar uma intenção para a prática de hoje, uma intenção que esteja no nosso coração. Algo que você deseja ou algo que esteja te angustiando. E com esse sentimento é que nós vamos iniciar a nossa prática de hoje, com um om, três chantes. Inspirou. Om. Om. Shanti, 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 shanti. Lentamente abrindo os olhos, sejam todos bem-vindos, todo mundo que está entrando. Inspirou na frente, expirou na lateral, alongando todo o pescoço. Inspira frente, expira lateral. Inspirou na frente, expirou na lateral. Inspira frente, expira lateral. Inspirou lá na frente, expirou na lateral. Só mais um, inspira frente, expirou na lateral. Lentamente vamos voltando. E agora a gente vai girar os ombros para trás, então bem grande. Um. Dois. Inspirou, subiu. Expirou, desceu o ombro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando. Sete. Oito. Nove. Dez. E agora para frente. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Lentamente chacoalhe o ombro. E agora a gente vai esticar a nossa mão direita lá em cima. Imagina que tem um fiozinho na ponta do dedo. Então estica, estica, estica. Vamos trazer a palma da mão para o meio das costas. E com a outra mão a gente vai puxar o nosso cotovelo, alongando toda a lateral do corpo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Quatro. Três. Três. Dois. Um. Inspirou e lentamente vamos descer. Trocou de braço. Subiu esquerdo lá em cima. Estica, estica, estica. Traz para o meio da coluna. E com a outra mão, puxou. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E lentamente vamos descendo os braços. Braços agora esticadinhos na frente do corpo. E a gente vai abrir e fechar os dedos. Então abriu assim e fechou. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E agora, lembrando da intenção do nosso coração lá no começo da prática, a gente vai jogar para fora qualquer sentimento que você não queira mais para essa semana. Então inspirou, na respiração, abriu e fechou os dedos. Lembrando de qualquer sentimento ou emoção que você não queira guardar mais. Dois. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Lentamente. Lentamente. Desceu os braços. E vamos ficar de pé. Subindo. Um. A gente vai agora com a pontinha do pé. Então esticar o pé lá na frente. Pontinha de bailarina. Inspirou. Subiu. Desceu. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Trocou. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos abrir agora a perna um pouco mais do que a largura do quadril. E a gente vai fazer um círculo com o quadril bem grande. Então inspirou. Jogou o quadril lá na frente. Expirou. O quadril vai lá atrás. Inspirou frente. Expirou lá atrás. Cinco. Quatro. Três. Dois. Sentindo. Vértebra por vértebra. Dois. Um. E agora mudou de lado. Trocou. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Um. Lentamente voltando para o centro. Desceu as mãos. Juntou as pernas novamente. E agora a gente vai inspirar. Subir as mãos. Ficou na pontinha do pé. Olha num ponto fixo. Isso ajuda a manter o equilíbrio. Vamos lá. Inspirou. Subiu. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E lentamente. Desceu a perna. Mãos paralelas ao corpo. Com os dedos bem esticadinhos. Fechem os olhos. Observe essa energia que estamos movimentando e que acabamos de movimentar. Essa é a postura da montanha. Uma postura que traz a ideia e a sensação de segurança e aterramento. Inspirando. Expira. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Lentamente abrindo os olhos. E a gente vai começar agora a nossa prática de asanas de sequências com a saudação ao sol. Então, mãos próximas no coração. Polegar bem próximo aqui. Cotovelos nem tão lá em cima nem tão lá embaixo. Eu vou virar aqui de ladinho que é mais fácil para vocês verem. Então, a gente vai ficar três respirações em cada postura. Inspirou profundamente. Expirou. Expirou. Inspirou profundamente. Expirou. Só mais um. Inspira profundamente. Expira. Inspirou. Subiu as mãos. Arqueou a coluna. Olhando lá na frente. Segurou. Três. Dois. Um. Expirou. Lentamente. Descendo as mãos lá no solo. Olhando lá no chão. Se tiver doendo a parte de trás da perna, você pode dobrar um pouquinho a perna. E colocar a mão no chão. Essa postura se chama Uttanasana. Mantendo sempre a coluna aqui retinha. Três. Dois. Um. Dois. 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 Um. Joelho, peito e queijo no solo. Achitando na nossa cara. Olhando lá na frente. Três. Dois. Um. Inspirou. Subiu. Postura da cobra. Alongando a coluna. Segurou. 3, 2, 1 Inspirou, subiu, cachorro Braços lá na frente, calcanhar se possível, tocando o sol Se tiver doendo a parte de trás da perna, dobre um pouquinho os joelhos Dedos das mãos lá, da frente bem esticadinhos Não deixa criar uma tensão entre pescoço e ombro Relaxe, deixa a cabeça bem solta Segura 5, 4, 3, 2, 1 Inspirou, perna direita lá na frente De mais esquerda no solo Inspirou, subiu as mãos, saqueou a coluna 3, 2, 1 Inspirou, trazendo as mãos lá no solo Subiu perna, pé juntinho, mãos no solo Uttanasana 3, 2, 1 Inspirou, subiu as mãos Arqueou, arqueou a coluna 3, 2, 1 Trouxe as mãos em frente ao coração e na máscara mudra Inspirando, expirando 3, 2, 1 E lentamente trazendo as mãos ao lado do corpo Dedos bem esticadinhos, postura da montanha Feche nos olhos Inspirando, expirando Observando essa energia que estamos movimentando Como você se sente O seu corpo despertando 3, 2, 1 E agora a gente vai para mais um round Mas dessa vez a gente fica 5 respirações em cada postura Para a gente começar a semana Bem acordado, bem de certo Bem animada Dedo, polegar, próximo ao coração Na máscara mudra Inspirando, expirando 5 4 3 2 1 Inspirou, subiu as mãos Arqueou a coluna, olhando lá na frente 5 4 3 2 1 Inspirou Na respiração Lentamente vamos descendo Uttanasana Olhando lá no solo 5 4 3 2 1 1 Perna direita no solo Joelho esquerdo lá na frente Inspirou Subiu o quadril Deixa eu ver se dá para ver Subiu o quadril Subiu as mãos Quer dizer, desculpe Olhando lá na frente 5 Não deixe o joelho passar a pontinha no pé 4 3 2 1 Inspirou Na respiração Desceu Mãos no solo Frencha Frencha Não deixe o quadril cair Mantenha o quadril lá em cima Segura Dez as mãos bem esticadinhos 5 4 3 2 1 1 Joelho Peito e queixo no solo Acho que estamos na máscara 5 4 3 2 1 Inspirou Subiu Postura da cobra 5 4 3 2 1 Inspirou Subiu Cachorro Olhando lá para baixo Os dedos das mãos bem esticadinhos Apoie o peso das mãos Dos braços Na mofadinha das mãos Então bem na parte de baixo das mãos Para não sobrecarregar o punho Segura 5 4 3 2 1 Perna direita lá na frente Joelho esquerdo no solo Inspirou Inspirou Subiu as mãos Arqueou a coluna 5 4 3 2 1 Inspirou Na expiração Subiu Uttanasana Perna Pés juntinhos Deixa as mãos bem soltas Está dando atrás da perna Dobre um pouquinho A perna 5 4 3 2 1 Inspirou Inspirou Subiu Arqueando a coluna Trazendo os braços lá atrás Olhando lá na frente 5 4 3 2 1 Expirou Expirou Trouxe as mãos em frente ao coração É uma sequência É uma reverência não só ao sol no exterior Como o nosso sol no interior Esse lugar de luz e de muita alegria dentro de nós Inspirando Expirando Expirando 5 4 3 2 1 Lentamente abrindo os olhos E vamos para o solo agora Vamos para a postura de 4 apoios Nudo solo Então a gente vai fazer agora A postura do gato e da vaca Mãos Na mesma direção que o ombro Então deixa a mão lá na frente Dedos das mãos bem abertas Pernas paralelas Inspirou Postura do gato e da vaca Inspirou Subiu a cabeça Arqueou a coluna Empinou o bumbum A intenção é que o umbigo vá lá para o solo Expirou Desceu a cabeça Desceu a cabeça Enrolou Enrola 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 Então imagina Tem alguém empurrando a sua coluna Então enrola bem Inspirou Subiu a cabeça Arqueou a cabeça Arqueou a cabeça Arqueou a cabeça Enrola 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 Inspirou Subiu a cabeça Arqueou a cabeça Arqueou a cabeça Arqueou a cabeça Subiu a cabeça Arqueou a cabeça Arqueou o bumbum Expirou Desceu a cabeça Enrolando Então essa postura Massageia os órgãos internos Arqueou a cabeça Arqueou a cabeça Arqueou a cabeça Enrolando 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 Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Lentamente Trouxe o braço para o solo Trouxe o pé Trocou Inspirou Subiu a perna esquerda Subiu a mão direita Olhando lá na frente Encontrando um ponto de equilíbrio Dedos das mãos Que está apoiado no chão Deixa bem aberto Isso ajuda também A trazer mais equilíbrio Segurou Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Lentamente Desceu a mão Desceu a perna Inspirou Trouxe o bumbum Lá no calcanhar Braços paralelos ao corpo Na postura da criança Acolhendo a sua criança interior Relaxando o corpo Relaxando todo o corpo Inspirando Expirando Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Lentamente Vamos subindo o tronco E vamos nos sentar Em Dandasana Então essa postura Braços Mãos paralelos aqui Ao quadril Essa ponta dos pés lá pra cima Essa postura se chama Dandasana Mantendo a nossa coluna bem retinha Fecha os olhos Inspirando Expirando Expirando Cinco Quatro Três Dois Um E inspirou Subiu as mãos Estica as mãos Então imagina um fiozinho na ponta do dedo Então estica, estica, estica Quanto mais a gente esticar lá em cima Mais a gente aluna a lateral do corpo E mais a frente a gente consegue ir Então estica, estica, estica Inspirou Lentamente Vamos descendo o tronco Com a intenção de colocar as mãos lá no pé Se não for possível Você pode colocar na coxa Na panturrilha Aonde for possível Inspirou Expirou Desceu Essa postura se chama Pátria Muttanasana É uma reverência ao nosso eu Ao nosso eu interior Inspirando Expirando Um Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Inspirou Inspirou Subiu mão Subiu coluna Expirou Desceu braços E vamos deitar no solo agora Com o calcanhar Bem próximo aqui Ao bumbum Mãos Pressionando O solo Pernas Paralelas Então imagina que tem uma bolinha aqui no meio do joelho Não deixa o joelho cair E a gente vai fazer agora a postura da ponte Elevando o quadril Então inspirou Subiu o quadril Então sobe bem o quadril Cuidado pro peito Não ter um espaço aqui entre o pescoço e o peito Se não tiver você não consegue respirar Subiu o quadril Segura Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Lentamente Descendo vértebra por vértebra Pés agora juntinhos Abri os braços Inspirou Jogou Joelho pra um lado Pescoço pro outro Sentindo alongar toda a coluna Solta o corpo Dez Nove Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Inspirou Trouxe os joelhos pra um lado Trocou de lado agora E assim Dez Dois 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 Um, dois, um, e lentamente vamos subindo, e para a postura final agora, Savasana, então palmas das mãos viradas para cima, pernas abertas, observe o seu corpo se derreter e se fundir no solo, relaxa os pés, relaxa a canela, relaxa a panturrilha, relaxa os joelhos, relaxa as coxas, relaxa o quadril, relaxa a barriga, relaxa o peito, relaxa os ombros, relaxa os braços, relaxa as mãos, relaxa o pescoço, relaxa a cabeça, deixa os olhos bem pesados, a língua solta na boca, respirando, respirando, respirando. Qualquer pensamento que vier, deixe fluir, sua mente é como um rio, os pensamentos fluem, o passado já se foi e o futuro ainda não chegou, Observe o momento presente, seja grato pelo momento presente, inspirando, respirando. Observe o momento presente, com alegria, com atenção plena, observe suas emoções, seu sentimento, qualquer desconforto que esteja sentindo, observe. Lembre-se que nada é permanente, tudo muda, tudo se transforma. Inspirando, respirando, lentamente, mexendo os pés, mexendo as mãos, vire-se para o lado direito, Apoie a mão direita, embaixo da cabeça, como se fosse um travesseiro, numa postura de acolhimento, acolhendo o seu eu interior. Inspirando, respirando, e lentamente, vamos nos sentar, numa postura de sucaça, numa postura confortável, mantendo a coluna retinha. Observando, dentro de você, dentro de você, essa energia que nós movimentamos, esse lugar de paz, esse lugar de amor, e de muita prosperidade dentro de você. Inspirando, respirando, e é com esse sentimento de paz, amor, alegria, prosperidade, e muita abundância, Nós vamos encerrar a nossa prática de hoje, com um OM, três CHANTES. Inspirando, OM SHANTES 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 Muito obrigada a todo mundo que participou da prática de hoje, deixa eu ver se tem algum comentário aqui, uma observação, muito obrigada a todo mundo, que esteve presente, sei que não é fácil acordar cedinho. Muito obrigada, muito obrigada a todos pela prática de hoje, e eu gostaria também de convidá-los, eu abri duas turmas, de segunda-feira e de terça-feira, para aulas em grupo, onde eu posso visualizar vocês, e se necessário também corrigir as posturas. Está super especial a turma, e o valor é super acessível, é R$ 49,90 por mês, por oito aulas, então sai mais ou menos R$ 6,00 por aula, então se vocês se sentirem tocados, se vocês quiserem participar, é um convite, eu mando, se vocês quiserem, me mandem uma mensagem, que eu mando o cronograma para vocês, que tu foi preparado com muito carinho. Bom dia, Pão, muito obrigada por ter participado, que vocês tenham um lindo dia e uma linda semana, a live vai ficar gravada, agora eu acho que o Instagram mudou, então eu não consigo salvar a live por 24 horas, mas eu consigo subir a live no IGTV, então eu vou subir agora. Então, muito obrigada a todo mundo que participou da prática de hoje, que vocês tenham um lindo dia, muito iluminado e com muita alegria. Um grande beijo. Até quarta-feira tem mais aula. Um beijo.